Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim abrir com vocês a minha caixa do pedido do ciclo 2 de 2023 da Eudora. Eu não ia fazer pedido nesse ciclo, não tinha encomenda nem nada. Inclusive, eu fiquei querendo fazer outro pedido no ciclo 1, mas assim, não tinha estoque, né, do produto que a minha cliente queria. Aí eu abri lá a revista do ciclo 2, tal, fui dar uma folheada, falei, epa, tem um produto aqui que eu quero. Então, o que que acontece, né, Eudora? Olha, às vezes aparece lá que tem o produto, daí eu fecho o pedido e eu só descubro se o produto veio ou não na hora que eu abro a caixa. Então, vamos lá, eu vou abrir a caixa com vocês pra saber. O esmalte que eu tô usando é esse aqui da Avon, que é o Girasol. Esse amarelinho bem bonito, ó, eu gosto muito de tons assim. E vamos lá, gente, eu tô animada pra essa caixa porque, né, se seguirem todos os produtos que eu pedi, veio bastante coisa legal aqui, inclusive a amostra do novo perfume da Nina Secrets, que é o Blossom, eu acho, e na Secrets, eu vou olhar aqui, mas eu acho que veio, porque eu fiz o pedido na madrugada, a hora que virou o ciclo, eu já fiz o pedido, que foi de quinta pra sexta, se eu não me engano. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, depois manda aí esse vídeo pros seus clientes, pros seus amigos, pra quem gosta de também assistir o Penbox, gosta dessa curiosidade que é tão boa, né? Eu que já sei o que vem, fico animada, deixa eu ver... Ai, veio! Uhul! Que legal! Olha só, gente, vamos lá, vamos lá. Eu pedi aqui, eu quero conhecer logo a fragrância, que eu tô confusa, ó. Veio aqui a amostra da Eudora Nina Secrets, Nina Bloom, falei Blossom, né, mas é Bloom. Vou experimentar com vocês, me desculpem pra quem já é de casa, sabe que, né, as minhas percepções, assim, as minhas quintas percepções já não são muito confiáveis. A primeira, então, nem se fala, mas brincadeiras à parte que eu vou falar pra vocês o que eu sinto, tá? Eu queria muito conseguir gostar do perfume da Nina, porque eu gosto muito da Nina, tô acompanhando o reality deles, né, da família toda, inclusive. Ó, passei aqui, vou deixar, parece que é inspirado, pelo que ela falou, assim, é inspirado em perfumes que ela gosta. Hum, frutado gostoso. É um frutado, tem alguma nota de uma flor mais, uma flor menos doce, assim. Hum, ele é mais misterioso, assim, sabe, aquele perfume mais encorpadão? Gostoso, eu já gostei mais do que o primeiro. O primeiro, eu não sei em qual perfume ele se inspirava e tudo mais, mas o primeiro me incomodava um pouquinho, assim, sabe, não era muito o meu estilo. Esse aqui eu já gostei mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui, peraí, ó. Vou virar, tá? O segredo de Nina Bloom, com uma fragrância que representa a mulher moderna da família olfativa floral. Engraçado que eu, nossa, eu tenho uma técnica sensacional, né? Falei que eu senti frutas, o negócio nem é frutado. Mas tudo bem, vocês estão acostumadas. Nina Blossom traduz no corpo da fragrância um floral multifacetado com um buquê de rosa, magnólia e peônia. Sofisticação e feminilidade, a cara da Nina. E a família olfativa. Floral, floral. Gente, que vergonha. Vontade de recomeçar o vídeo. Ai, meu Deus do céu. Gente, assim é isso, tá? Meu nariz é desse jeitinho. Me desculpem. Experimentem, né? Pra vocês conhecerem o floral, floral. Mas é isso. Gente, vocês estão acostumados. Eu não entendo muito tecnicamente. E eu não fico também me prendendo tanto a questões técnicas, porque eu não sei identificar essas notas. Então eu falo o que dentro do meu histórico, dentro do mais ou menos pouco que eu sei de perfumaria, eu consigo descrever. Mas eu senti como se fosse uma saída frutada aqui. Floral também, tá? Não é que eu não tenha sentido floral, mas é que eu senti um lado frutado. Gente, pedi aqui também. Isso aqui eu confesso que foi pra completar o pedido, tá? Linha Ciaje Nutriolhos Poderosos. Ah, tem que abrir, né, gente? Acho chique que a Dora manda no saquinho, porque se por um acaso vazar, a gente consegue proteger, né? Não espalhar pra outros frascos. Ixi, pior que eu fiz a unha. Minha unha tá feitinha. Eu não queria enfiar a unha aqui, não. Ó, então aqui veio. Tava num preço legal lá, só que eu não conheço essa linha. Só escuto o pessoal falar, né? Mas meus clientes também não conhecem muito, não. Espero que eu consiga vender. Normalmente, linhas com muitos óleos não... Ou pelo menos shampoo com óleo não dá certo no meu cabelo, porque ele já tem um óleo natural, né? Produzido naturalmente. Então vem aqui o shampoo, o condicionador. Eu acho muito legal essa estratégia, tanto da Eudora, quanto da Lovell, de fazer o condicionador menor do que o shampoo. E aqui veio nesse combo também a máscara de resgate Nutriolhos Poderosos. Bem legal, vou colocar aí depois pra vender. Gente, daí pra completar também o pedido, porque daí tem um valor mínimo pra alcançar, pedi aqui um demaquilante em creme pra rosto, lábios e olhos, pele sequinha, sem enxágue? Ah, tá. Modo de uso. Com um pedaço de algodão, aplique o produto em toda... Em toda a área do rosto que deseja remover ou corrigir a maquiagem. Ai, que legal. Não sabia que ele era sem enxágue. Bacana. Veio aqui também... Isso que é legal de fazer o pedido no primeiro dia do ciclo, né? É que se tiver amostra, vai vir no primeiro dia, nos primeiros dias do ciclo. Depois não vem mais. Então veio aqui a amostra do Cia... Do Cia... Do Cia... Do Cia... Do Cia... Do Cia... Glow Expert. Que é o lançamento aí pro ciclo 3. Se vocês quiserem que eu grave a revista, eu gravo pra vocês. Mas confesso que foi um pouco decepcionante pra mim, porque eu gravei das últimas vezes, né? E não deu muitas visualizações. Então, é que também eu não consigo... Eu dora com antecipação igual consigo da Natura. Nas casas, grande parte das pessoas, né? Bastante pessoas peçam. Eu gravo pra vocês, mas... Mas eu sei que não é um tipo de vídeo que chama tanta atenção, não. Que dá pra ver, né? Obviamente, através das visualizações. Deixa eu tirar aqui o papel. Gente, eu tô feliz porque realmente veio tudo que tava descrito lá. Pra fechar o pedido também, eu encomendei a máscara Superstar Turbo, ou Turbo Superstar, de Eudora Soul. As maquiagens da Eudora são super famosas. Eu fiz o meu cadastro da Eudora mais ou menos no meio do ano, então eu estou aos pouquinhos conhecendo... Ai, mas veio manchada. Pera aí. Ó, veio... Deixa eu olhar o... Nossa, ela veio arrebentada, gente. Parece... Caramba, parece que eu tenho ela há um ano já. Veio com a letra toda falhada aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tomara que aqui não esteja... Tomara que aqui não esteja vazado, sabe? Ah, não. Ai, menos mal. Nossa, que da hora. Olha, ele é meio achatado. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó, nessa parte, não tem as cerdas. E depois ela é levemente curvada. Bem diferente. Que legal. Vou ignorar o fato que a embalagem veio toda... Toda usada. Parece que está usada já, né, credo? Mas é... Enfim. A gente usa o pincel. E vou começar a usar hoje. Dá para trabalhar. Já vou fazer minha make. E vou passar. E pretendo gravar vídeo para vocês lá no meu Instagram, tá bom? Inclusive, se você ainda não me segue, você pode clicar no link aqui na descrição do vídeo e procurar o meu link do Instagram, tá bom? Arroba Tamiris Andrelane Cosméticos. E vamos aqui ao item que deu início a esse pedido, que é o Body Splash da linha Eudora Lapiel Lotus do Oriente. Ai, que delícia, gente. Sério, eu estava querendo muito ele. Deixa eu espirrar aqui. Nossa, acho que foi na câmera. Acho que não. Deixa eu sentir aqui. Ai, que delícia. Gente, eu acho muito fofo que vocês me entendem. Esses dias eu li um comentário de uma moça, tipo... Ai, a Tamiris experimentando a fragrância e não gostando e tentando meio que disfarçar, tentando ser discreta, é uma graça, não sei o quê. E realmente vocês me conhecem. Eu tenho gosto chato, até me preocupo às vezes por não gostar. É difícil eu gostar de uma fragrância, né? Então eu tento, de uma maneira discreta, falar assim, não gostei, mas não quer dizer que o perfume seja ruim, nem nada do tipo. Só que não bateu aqui com o meu estilo. Mas, e do contrário, né? Quando eu gosto, gente, eu gosto muito de falar, gosto muito de deixar isso bem claro, de me expressar. Eu acho muito gostoso quando a gente realmente se identifica com uma coisa, né? E deixa eu falar pra vocês. Quando eu fiz o cadastro do Neodoro, eu consegui comprar algumas amostras. Uma delas foi do hidratante Lótus do Oriente. Quando eu usei, eu falei assim, nossa... Ai, gente, meu Deus, que delícia! Nossa, muito bom! Eu usei e falei assim, menina, mas tá parecendo um hidratante que eu tenho, da Victoria's Secret. Eu fico falando assim com o meu marido, porque eu... Toda hora eu falo de alguma coisa de Victoria's Secret, daí eu mudo a pronúncia aqui pra fazer graça. Enfim. Aí eu falei assim, caramba, parece muito um hidratante deles. Até comentei em alguns vídeos. E daí, aqui na minha cidade, tem as perfumarias. Tipo loja de cosméticos, New Big, Sumire e tudo mais. Daí eu entrei lá e nessas lojas vendem alguns produtos da Eudora. E eu experimentei o Body Splash e falei assim, caramba, realmente o Body Splash é muito parecido também. Como eu não tenho o Body Splash da Victoria's Secret dessa linha, que eu vou falar pra vocês, que é o Exotic Lily, eu falei assim, ah, vou comprar o da Eudora. Não, eu não quero o hidratante, porque o hidratante realmente é muito igual. E comprei o Body Splash e, assim, não vinha na oferta, ou então tava esgotado. E dessa vez eu consegui na oferta, eu consegui o estoque. Então, tô muito feliz. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só sobre ele, tá bom? Bem legal, gente. É muito parecido, sério, juro, muito parecido. E esse Exotic Lily é uma das fragrâncias que eu mais gosto da Victoria's Secret. Então, eu fiquei muito feliz. E eu gosto bastante também quando eu consigo trazer pra vocês alguma comparação. Opa, quase caiu. Uma comparação de um produto que, às vezes, não tem aí uma... Ele não é tão fácil, não é de tão fácil acesso pra todo mundo. E a gente consegue encontrar uma versão nacional muito mais barata, né? E daí, como eu falei, eu não comprei o hidratante, porque esse da Victoria's Secret já é muito parecido. Mas comprei aqui, pra fechar o pedido, o sabonete líquido corporal também do Lotus do Oriente, tá bom? Ai, gente, fiquei muito feliz. E vocês percebem. Então, muito obrigada por essa sensibilidade que vocês têm. Eu amo, tá bom? Esse foi o meu pedido. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Ciclo 2 começou. Temos aí um lançamento. Tem também o gloss da Eudora. Que a... Esqueci o nome dela. Mas aquela famosa. Aquela consultora maravilhosa que tem um Instagram show. Que é o Bem Me Care. Ela comparou o gloss novo da Eudora com o gloss da Fenty Beauty. Que é da Rihanna. Eu acho que foi esse gloss aí. Ela comparou. Então, assim, tem uns lançamentos bem legais no ciclo 2, tá bom? Agora eu vou, gente. Muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Que a gente está rumo a 70 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.